Carapicuba de belezas mil, avante ó querida cidade De esperança ainda juvenil, és um ser lindo abundante Do nosso querido Brasil, cidade de sonho e esperança Santuário de grandes belezas Carapicuba, tu é do Brasil, motivo de muita grandeza Tuas matas não existem mais, os índios valentes fugiram Também nos ferozes animais, salve a princesa encantada Teu futuro, confiança nos traz Cidade de sonho e esperança, santuário de grande beleza Carapicuba, tu é do Brasil, motivo de muita grandeza A mudança começou, sou 13 e não volto atrás Vou de sérgio pra prefeito, eu quero mais, eu quero mais Tem gente sorrindo aqui, tem gente cantando ali Porque o 13 tá em todo lugar Tem gente sorrindo aqui, tem gente cantando ali Porque o 13 tá em todo lugar E tome 13, idade 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 13 Carapicuba avançou, o 13 mostrou o que faz Sou o Sérgio Ribeiro, eu quero mais, eu quero mais É 43, digitou, confirmou É 43, digitou, confirmou É 43, digitou, confirmou É 43, digitou, confirmou Mudou o Marcos Neves Ele é pé no chão, é trabalhador É filho dessa terra que sabe o seu valor É o cara que resolve, pode confiar Amigo, parceiro, sempre ajudar Ele é o prefeito que veio pra mudar Vamos lá Marcos Neves É pra mudar de verdade Marcos Neves É 43, o melhor para a cidade Marcos Neves É pra mudar de verdade Marcos Neves É ele quem trabalha com seriedade Ele é experiente, é um lutador Junto com seu povo, é batalhador Cara de coragem, de garra e de visão Ele tá com a gente Ele é nosso irmão Cara Pico Iba Essa é a hora de mudar Marcos Neves É pra mudar de verdade Marcos Neves É 43, o melhor para a cidade Marcos Neves É ele quem trabalha com seriedade É 45, digitou, confirmou É 45, digitou, confirmou É 45, digitou, confirmou É 45, digitou, confirmou Marcos Neves Ele já mostrou que sabe trabalhar Amando nossa terra, fez tudo melhorar É o cara que resolve, o povo aprovou Amigo, parceiro, sempre ajudou Com fé no futuro e muito mais para conquistar Marcos Neves É trabalhador É um lutador que já mostrou seu valor Cara Pico Iba Não pode parar É trabalho de verdade que vai continuar Marcos Neves É trabalhador É um lutador que já mostrou seu valor Cara Pico Iba Não pode parar É 45, pode confirmar Ele é experiente É um lutador Junto com seu povo É batalhador Um cara de coragem De garra e divisão Ele tá com a gente Ele é nosso irmão Com fé no futuro É o prefeito que faz acontecer Marcos Neves É trabalhador É um lutador que já mostrou seu valor Cara Pico Iba Não pode parar É trabalho de verdade que vai continuar Marcos Neves É trabalhador É um lutador que já mostrou seu valor Cara Pico Iba Não pode parar É 45, pode confirmar